O horário em que o casamento é realizado tem impacto sobre os custos? Na verdade, influencia sim, porque você fazendo um casamento pela manhã, você pode servir um brunch, você pode oferecer um bolo com champanhe, ou então um cardápio mais leve de almoço, oferecendo bebidas mais suaves. Você já economiza na iluminação cênica também. E já de noite, você já espera que um casamento a partir das 20 horas seja mais requintado, seja mais formal e que já exige uma produção melhor. Quais os cuidados os noivos devem ter para evitarem surpresas desagradáveis? O principal cuidado é realmente ter o cuidado de contratar pessoas profissionais para fazer o seu evento. Isso aí realmente faz toda a diferença, busque referências no mercado do trabalho dessas pessoas, seja do trabalho do seu cerimonialista ou assessor, da equipe de fotografia, porque eu costumo dizer que o fotógrafo tanto facilita o trabalho do cerimonial como também ele arruina o trabalho do cerimonialista. Então realmente ter a preocupação com relação a buffet, a decoração, iluminação, contratar pessoas que sejam profissionais é o primeiro cuidado que esses noivos devem ter. Uma curiosidade ou alguma coisa que aconteceu durante a realização do casamento que vocês já presenciaram, existe isso? Acontece muito. Uma vez a noiva chegou na porta da cerimônia chorando porque tinha esquecido o buquê no salão e não havia mais tempo de buscar. Então a Juliana decidiu improvisar, pegou uma parte das flores da decoração, montou um buquê e enfim, a noiva pôde entrar feliz com esse buquê improvisado. Então é muito importante que você tenha a iniciativa na hora de resolver qualquer circunstância inesperada. Obrigado Juliana, obrigada Renata. Obrigada Francisco pelo convite para participar do programa. Nós é que agradecemos e eu gostaria de deixar o site da Sunshine Eventos para você telespectador visitar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O nosso site é www.sunchineeventosam.com.br e há oito anos nós trabalhamos com eventos sociais em geral, casamentos, aniversário de 15 anos, formaturas. Então entre e conheça um pouquinho do nosso trabalho também. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Muito obrigada Francisco, nós agradecemos a nossa participação no seu programa e a nossa parceria. Vamos agora conferir o Cid Ellen e o Wilson. 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 Como um livro que não sabe o final, echa susto a o que ele é, assim a vida é. Quando cobrou. Cid Ellen e o Wilson. Cidshe. E com um livro o coração nos ensina que há temor, que há fracasos e maldade, que há batalhas que ganar. E em cada página o amor nos convierte em muita dor e descobre que é o comum, não há um héroe como você. Música Son muito poucos que se arriesguem por amor, mas você tem a fé e isso é tudo. E com um livro o coração nos ensina que há temor e há fracasos e maldade. E há batalhas que ganar e em cada página o amor nos convierte em luchador e descobre que é o comum, não há um héroe como você. Música Música E com um livro o coração nos ensina que há temor. Música 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 Música